No vídeo de hoje vamos trazer aqui palavras de Gilberto revoltado depois da partida, além disso vamos trazer também imagens, trazendo toda a confusão, toda a confusão envolvendo o elenco do Bahia, enfim, né, e a torcida do esquadrão de aço depois do apito final. Pra completar, tem Sofa Escola e também números da partida. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala nação Tricoloma, boa noite pra vocês. Se é que a gente pode ter uma boa noite depois de uma partida como essa e hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso algumas questões com vocês. Antes de tudo peço seu like pra se inscrever no canal também, tá perto dos 40 mil inscritos no canal, eu conto com você. Também ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Além disso, vou pedir pra vocês uma ajuda que é o seguinte, daqui a pouquinho a gente começa o pós-jogo e a gente conta com vocês. A gente tá com o nosso parceiro Paulo Canário voltando da Fonte Nova pra gente trocar essa ideia com vocês e ninguém aguenta mais estar passando esse sufoco. Que tragédia essa noite de hoje. Pra completar, tá aqui quem quiser aproveitar a promoção lá na Centauro, Nike30, gente. Com esse cupom aqui especial, cupom exclusivo Nike30, você pode garantir 30% de desconto. Ponto em cima do desconto que já tá no site e tá aí esse tênis, uma oportunidade pra você poder aproveitar e garantir essa oferta. Basta clicar aqui no link fixado pelo comentário e também na descrição do vídeo. Mas vamos aí falar desse jogo e começar trazendo números da partida pra falar um pouco sobre o que foi esse jogo. No pós-jogo a gente vai analisar um pouco mais o que foi essa partida, mas tá aí, gente. O placar 3x0, um placar cachapante de um Bahia, que é bom que se diga, não começou bem o jogo, mas claro, depois do pênalti e da expulsão, que era difícil, se tornou praticamente inviável e foi assim que aconteceu. O Cuiabá abriu um azar com o pênalti, o Bahia não teve forças para mudar o panorama com um a menos, com 11 contra 11 já não tava fácil, que dirá, pra completar e substituir, não surgir efeito, que entrou, não entrou bem em campo e aí o Cuiabá matou o jogo em famosos contra-ataques. O Cuiabá foi melhor, foi mais organizado, é um time mais organizado, é um time melhor treinado, com melhor planejamento para a temporada e o resultado tá aí, o Bahia nesse desespero. E o Cuiabá merecidamente venceu essa partida, se afasta muito do Bahia e o Bahia nessa situação desesperadora na tabela do campeonato. Falar em tabela tá aqui, gente, vou trazer pra gente ter uma noção desse desastre. O Cuiabá chega aos 44 pontos em décimo lugar, inaceitável essa situação, abriu 7 pontos de vantagem pro Bahia. Na prática, convenhamos, não tem como mais o Bahia alcançar o Cuiabá. Então, a salvação do Bahia precisa ser o Vasco ou Cruzeiro, até porque o Santos venceu, inclusive, a equipe do Goiás. O detalhe é que o Bahia tá se complicando, agora tem o Atlético Paranaense em casa, que não vai ser um jogo fácil. E para completar, Cruzeiro tem duas partidas a menos e o Vasco tem uma partida a menos. Resultado, o Bahia, pelo aproveitamento, é naturalmente o décimo sétimo. Um sinal de alerta ligadíssimo, é uma situação realmente desesperadora do nosso Tricolor de Aço. E a nação Tricolor não merecia isso. Outra informação agora é sobre Walter, goleiro do Cuiabá. O Sofra Score trouxe. Eu confesso que eu não destacaria muito não, mas vou trazer aqui. Walter foi destaque, Sofra Score de Bahia 0, Cuiabá 3, 4 defesas, 3 enxutes dentro da área, 5% de bolas defendidas, um jogo sem sofrer gol. Sofra Score 7.8. Confesso a você que ele teve a importância dele, mas não o vejo como destaque. De todo modo, scouts são scouts, são números frios e acabaram aí reproduzindo. Parabéns à Walter, que é sim um bom goleiro, é bom se diga. E parabéns ao Cuiabá, teve competência para vir aqui e vencer o nosso Bahia. Sobre isso, vou trazer aqui agora, gente, algo realmente um tanto quanto preocupante, porque mostra o clima, mostra a situação envolvendo o nosso Bahia, mostra o desespero e tudo isso foi reflexo. Eu vou trazer inicialmente um registro do nosso parceiro de Santana, depois um registro da jornalista Gabrieli Gomes, do GE, e para completar vou trazer um registro nosso sobre tudo o que aconteceu depois do apito final. Vamos prestar atenção por um, porque isso diz muito sobre o momento do Bahia. Inicialmente está aqui, e o Santana escreveu, Clima tenso nesse final, Gilberto fez questão de ir na torcida, a Canoa até tentou evitar, mas o lateral fez questão de ir na torcida e fez o sinal de olhar no olho do torcedor. Torcida muito enfurecida, gritou, chamou o time de pipoqueiro, entre outras coisas. Muito tenso o momento do Bahia. Vamos trazer aqui, gente, esse vídeo, porque é realmente, inclusive, um vídeo bastante inusitado, eu não me lembro de ter acontecido isso com o Bahia. Vamos trazer esse registro aqui, porque é realmente desesperador, tá aí. Ele aí na ponta, de olhar no olho do torcedor, ele vai lá, ele vai lá. Aí, né, gente, o que dizer depois disso, uma das situações ou imagens mais incríveis que se viu nesse momento envolvendo torcida, elenco, jogador. Percebam que Gilberto puxou fila, elenco ficou meio na dúvida se esse não ia. Clima tenso, poderia ter acontecido até algo grave aí, é bom que se diga, que há muita gente em cima daquela parte de vidraça. E agora vamos trazer esse registro até mais perto aqui, muito bem registrado. Parabéns a Gabriela Gomes pelo registro. Onde ela traz, inclusive, essas informações, gente. Momento exato da confusão entre o time do Bahia e os torcedores. A resenha de Gilberto foram os que mais bateram boca. No vídeo ainda, um torcedor pede para Gilberto sair. E ele devolve o colete, confira. Vamos ver aqui, gente, esse vídeo também. Inclusive aqui com direito aos seguranças do Bahia. Indo em direção à situação para evitar, eventualmente, um problema mais grave. Daqui a pouco vamos trazer aqui, inclusive, palavras de Gilberto. Vamos trazer aqui agora, gente, esse registro. Gabriela Gomes, tá aí. 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 É, gente, chamando de time de poqueiro. A Rezende tá ali também tenso com a situação. Jogaram coisa, enfim, muita coisa envolvendo essa situação. Realmente preocupante. O clima não tá legal. O clima não foi legal. A gente vai ter que falar muito sobre isso em live também. Eu vou trazer agora esse último registro que eu vou trazer aqui, inclusive com comentários da transmissão acerca de todo o acontecido. É uma situação que com certeza vai repercutir Brasil afora, porque a situação da torcida do Bahia, e com toda razão, convenhamos, é desesperadora. Está aqui, gente, mas esse registro aqui que vamos trazer para vocês verem. Está aí. ...tiveram uma discussão forte aqui no campo. Rogério Senna precisou entrar no gramado para apartar aqui o bate-boca entre os dois. Agora o Gilberto está ali junto com a torcida, falando alguma coisa. Situação tensa, né? Já tinha acontecido o episódio com o Biel no momento da substituição, no primeiro tempo. Agora um bate-boca aqui após o apico final entre dois jogadores do Bahia. Inclusive, gente, bem lembrado, já tinha havido uma situação de tensão com o Biel. Vou trazer aqui o restante do áudio, depois da entrevista de Gilberto, para a gente ver que realmente a situação é complicada. E Gilberto desabafou na entrevista. Vamos ver aqui mais. Gilberto e Matheus Bahia, o Bahia com os nervos à flor da pele aqui no final desse jogo. O Sérgio, a gente também está com destaque, tem um torcedor ali na arquibancada que bateu no próprio companheiro, né? Olha o clima. O Gilberto, eu acho que ele foi para a grande, se eu não estou enganada. Ele está apontando três, três jogos. A gente precisa de três vitórias e tem três jogos em casa. E os jogadores, eles vão ali para a arquibancada quase que dando mesmo justificativas para o torcedor. O torcedor rebate, briga, cobra. Essa é uma cena muito forte do Bahia nessa briga contra o rebaixamento, né? Porque o clube não está rebaixado ainda. O clube tem totais condições de fugir dessa briga contra o rebaixamento. Os torcedores, ele pedindo raça, né? A gente pode ver pela leitura labial. Porque o Bahia tem 37 pontos, a mesma pontuação de Vasco e a mesma pontuação do Cruzeiro, que é quem abre o Z4. Vamos tentar ouvir aqui, Ismael? Bora! Vamos ver agora, inclusive, gente, a entrevista de Gilberto. Gilberto falou P da vida, né? Vamos ver aqui o que foi que ele falou. Depois dessa situação toda, que ele, inclusive, foi o que chamou a galera. Vamos ver aqui o que foi que ele disse. Gilberto, que momento foi esse aí com a tua... Tá o momento de ouvir, irmão. Calma. Tá o momento de ouvir. O torcedor tá junto com a gente desde o início. Hoje, infelizmente, não conseguimos o resultado. Todo mundo junto. E eles têm o direito de falar e a gente tem que ouvir. P da vida, Gilberto, aqui, gente. Tá aí, Lédio Pedro, pegando a entrevista. Eu pego aqui mais um trecho dele falando. Esse trecho aqui, inclusive... Pra apertar a pausa aqui, ele foi perguntado. Porque parece que no fim do jogo houve um bate-boca forte entre Gilberto e Matheus Bahia. Matheus Bahia falou no terceiro gol do Bahia. Gilberto foi cobrar ele. Mas Gilberto vai falar a respeito. Tá aí. O que aconteceu com o Matheus Bahia ali? Bate-boca forte. Aonde? Eu sei o Matheus. Não, não. Ele falou pra mim, pra eu ter calma. E eu falei pra ele. Vamos lá. Sim, mas nada... Inclusive, passou bem na hora ali. Matheus Bahia e Gilberto colocando panos quentes. Aí, ó. Bate-boca. A gente tá junto. Tá todo mundo junto. Mas é o momento. Aí o Gilberto falando que tá todo mundo junto. Tá aí, né, gente? Gilberto colocando panos quentes. Tentou apaziguar, mas, pelo visto, rolou-se em discussão. Clima muito tenso. Extremamente triste pra gente. Nação tricolor. A gente não suporta mais. Tá passando por isso. A nação chega, apoia, abraça. Faz a parte dela. São mais de 17 jogos seguidos. Com mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova. Independente das razões, é inaceitável. O Bahia tinha que se virar. Independente de estar com 11 contra 11. Com um a menos. Não importa. O Bahia precisava não perder essa partida. Tinha que vencer de qualquer jeito. Claro, nem tudo é simples. Mas o Bahia tá correndo os frutos de um desastre nesse planejamento pra temporada 2023. Esperante um Cuiabá que, com muito menos grana, conseguiu planejar muito mais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, acesse o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com geral. E pra completar, duas coisas. Daqui a pouquinho eu conto com vocês. E mais um Pau Jogo aqui no canal Barabaia. E, claro, também aproveite. Clique aqui no link e aproveite a promoção na Centauri. Tamo junto. Saudações colores. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho